Olá, seja bem-vindo a Comprove! No vídeo de hoje, iremos apresentar uma introdução sobre o PSMU. Falaremos de suas principais características e algumas ferramentas. Antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove! Feito isso, vamos começar! Como já falamos na introdução, este é um vídeo de apresentação do PSMU, mas afinal, o que faz o software? O PSMU, ou Power Station Simulator, é uma solução para modelagem de sistemas de potência e controle e simulações de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos. Possui uma interface amigável e intuitiva que facilita a montagem de projetos e análises de resultados, permite estudos de curta entre espiras no transformador, acessa os enrolamentos do rotor de máquinas elétricas, possui uma biblioteca com mais de 400 componentes modelados e alguns componentes com características únicas, separadas em vários grupos, como elementos passivos, elementos não lineares, fontes, chaves e faltas, acoplamentos, transformadores, linhas e cabos, máquinas, reguladores e turbinas, entradas e saídas, controles, lógicas e muito mais. Como um software de transitórios, utiliza a integração trapezoidal para a resolução de equações diferenciais, só que em chaveamentos, utiliza uma solução híbrida com o método de Euler, para evitar oscilações numéricas. Na tela a gente pode ver no canto esquerdo um resultado com a oscilação numérica, que é um erro matemático e não físico. E no canto direito, com o método híbrido, podemos ver uma solução sem essa oscilação numérica. O PSMU também permite exportações das formas de onda em formato com trade e CSV, além de entregar para o usuário a melhor experiência possível no suporte, com o manual completo de utilização, incluindo teoria e características de funcionalidade para cada um dos componentes da biblioteca, suporte técnico especializado à disposição do usuário para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou sugestões relacionadas ao software. Além disso, o software também está disponível em português, inglês e espanhol. Algumas das principais aplicações do software são para estudos de descarga atmosférica, energizações de linhas e transformadores, transitórios de chaveamento e faltas, partida de motores, estudos de sobretensões, saturação e transformação de corrente, aplicações em eletrônica de potência, análise de distúrbios e oscilografia, testes em dispositivos de proteção, estudos envolvendo energias renováveis, tensão de reestabelecimento transitórias, estudos de qualidade de energia, manobras de carga indutiva e capacitiva, religamento de linhas, lógica de controle e muito mais. Além disso, possui vários recursos, como o comando desfazer, possibilita várias simulações no mesmo projeto, armazenando as formas de onda em um único arquivo, geração de relatório, controle de tempo da simulação, controle do passo de integração, controle do passo para a plotagem do gráfico, registro de ocorrências do teste, que é o log, onde a gente pode ter mais informações sobre a simulação, a data que a simulação foi feita, o tempo da simulação, o passo de tempo da simulação, o tempo total do processo, o número de simulações, entre outras informações. Além do software, também terá algumas ferramentas, como a declaração de constantes, loop de constantes, visualização gráfica de formas de onda de sinais analógicos e digitais, fazores, trajetória de impedância, harmônicos e interharmônicos e ondas viajantes. Uma ferramenta bastante útil é a parametrização inteligente. Para alguns componentes, como turbina eólica, fornos a arco e fontes, o software possibilita a visualização do comportamento desse bloco antes mesmo que a simulação seja feita. E um diferencial do PSMU é que pode ser realizado testes em malha fechada com ele. Utilizando o PSMU junto com o Mala de Teste Comprove, como um conjunto único, engloba todas as etapas do processo avaliativo de um IED, ou de um esquema completo de proteção em condições transitórias, permitindo a realização de testes em malha fechada. A imagem no centro do vídeo mostra a tela principal do software. Então vamos abrir o PSMU e mostrar mais ferramentas que ele possui. Na tela principal, você pode ver o menu Ribbon, mostrando ícones maiores e faixas mais largas. As janelas têm o estilo Dock, onde todas as caixas são mostradas. Você pode encaixá-las onde desejar. Você tem a liberdade aqui no PSMU de unir, agrupar, transformar em guias ou abrir em outras janelas as diversas caixas que temos aqui. No centro da tela temos duas abas, Draft e Runtime. Esse é um conceito do software, onde a gente separa o que é resultado e o que é modelagem do sistema. No Draft, a gente modela o sistema de potência e de controle. E no Runtime, a gente tem os resultados e o painel de controle. Essa filosofia se consiste em deixar mais organizado o nosso projeto, sem que fique muito poluído uma página só. Tendo isso em mente, a gente vai apresentar alguns blocos mais pra frente que fazem uma ligação entre essas duas abas. Na Runtime também temos o que a gente chama de painéis de controle. São chaves, GIs e sliders, que são uma maneira de alterar o sistema desenhado no Draft sem ter que modificá-lo manualmente. Na tela a gente está vendo uma chave com duas posições, com falta e sem falta. Outra chave para o tipo de falta, se é entre espiras ou falta espira-terra. Também existe um slider, onde se escolhe o tempo para início da falta. Nesse caso, o usuário pode alterar o sistema pelas chaves e pelo slider, sem ter que necessariamente fazer essa modificação manualmente lá no circuito no Draft. No canto direito, temos a tela de comparação. Nela, podemos comparar dois componentes do mesmo arquivo, ou mesmo de arquivos diferentes. Isso é muito interessante quando a gente tenta espelhar um sistema, só que a gente percebe que o resultado está andando diferente. Então, a gente pode ir comparando os componentes e ver em qual deles os ajustes estão diferentes. E temos também a tela de buscas, onde a gente pode encontrar qualquer elemento facilmente através desse recurso, seja pela descrição do bloco ou até mesmo pelo grupo que ele pertence. Agora a gente vai para um recurso muito interessante, que são as constantes. As constantes são facilitadoras do seu sistema, onde você pode automatizar algumas mudanças. Vamos supor que você tenha 10 componentes e todos os 10 componentes têm que ter o mesmo parâmetro, no caso de uma chave e o tempo de chaveamento dela. Em vez de você alterar todas essas chaves manualmente, uma por uma, você pode inserir uma constante no tempo de chaveamento dela, e pela tela de constantes, apenas com uma modificação você consegue alterar todas as chaves. E tem mais opções sobre as constantes, como a tela de loop. Uma constante pode ser alterada de uma maneira automática através dessa ferramenta. Basta você colocar o início, o fim e o passo que você quer que ela incremente. E você pode definir vários loops, de modo que o PSMO execute e use como cascata. Você pode ver aí na tela que o nosso loop vai de 0 a 10, com o passo de 2, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, 10, totalizando 6 cenários diferentes que o software vai simular. E além disso, com as constantes, você também pode criar uma lista de constantes. Essa lista permite que o usuário defina o valor de cada constante em cada cenário. Por exemplo, eu tenho 4 constantes diferentes e eu quero criar 5 cenários com elas. Posso definir o valor de cada uma em cada cenário, que quando eu simular, será automaticamente criado 5 cenários com os valores que eu defini. E quando você realizar as simulações, seja por loop, lista de constantes ou de outra forma, os cenários vão estar apresentados na aba Resultado. Basta clicar no cenário que você deseja abrir e o software mostrará os resultados do cenário. E além disso, você pode avaliar cada cenário. Basta ir na aba Avaliações, que fica por padrão do lado da aba de Resultados. Por exemplo, quero determinar o nível mínimo de corrente que um circuito pode ter. Caso a corrente atinja valores menores que esse que eu determinar, quero que ele seja reprovado no teste. Caso contrário, ok, aprovado. Você pode fazer isso para todos os seus cenários automaticamente, ou então escolher os casos que você quer avaliar. O software também tem uma tela de lista de erros. Informações sobre possíveis erros, além de advertências e mensagens. Isso pode lhe auxiliar caso eu tenha feito uma ligação incorreta. No nosso exemplo, temos duas fontes de tensão em paralelo. Na aba Início, a gente tem algumas ferramentas, como copiar, colar, excluir, recortar, fazer, desfazer, selecionar, localizar e gerar componente. No subgrupo de geração, nele a gente determina o tempo de simulação, passo de tempo da simulação e o passo de tempo da plotagem da simulação. Aqui a gente encontra o log de testes, que a gente já comentou. Também é possível apresentar resultados e alterar configurações do próprio software. Além de alterar zoom, layout e configurações para malha fechada nesse subgrupo hardware. A ferramenta snapshot permite o congelamento das variáveis em um determinado momento da simulação. Isso entrega um ganho de tempo, por exemplo, em simulações onde o sistema demora muito a convergir ou então a entrar em regime permanente. E eu quero avaliar alguma contingência que ocorre depois desse momento. Então, se eu fosse simular todas as vezes, eu perderia muito tempo até que o sistema entrasse em regime permanente. Com o snapshot, eu posso começar a minha simulação num determinado momento que eu escolher. Assim, eu ganho tempo fazendo a simulação só desse ponto pra frente. Outro conceito do software é que, quando se simula um sistema, seu circuito modelado será bloqueado. Isso ocorre com a proteção do projeto. Porque partimos da premissa onde o sistema modelado e o resultado apresentado devem ser compatíveis. Pra evitar que se altere o circuito e assim ele não corresponda ao gráfico mostrado. Pra voltar a fazer edições do seu projeto, basta limpar a simulação. Nessa opção na aba início. Se a gente seguir pra aba Outros Recursos, encontramos alguns módulos adicionais do PSMU. Um módulo muito interessante do PSMU é o Criador de Blocos. Nele você pode desenvolver seu próprio modelo, seja com VB.net ou C Sharp. Nessa série de vídeos, a gente vai apresentar um vídeo especificamente sobre o Criador de Blocos. E vai auxiliar bastante se você quer desenvolver seus próprios modelos. Outro módulo adicional do PSMU é o módulo de análise estatística. Nele o usuário pode fazer estudos de distribuição de frequência, probabilidade cumulativa, gráfico de pizzas, gráfico XY, gráfico de barras, máximos e mínimos, média, mediana, desvio padrão. E vários outros dados também podem ser analisados pelo módulo estatístico. Agora vamos à aba Inserir. Os dois primeiros ícones que aparecem são o de adicionar uma nova folha para o draft e adicionar uma nova folha para o runtime. Depois dessa nova página de draft e runtime, temos os blocos do PSMU. Nossa biblioteca conta com mais de 400 elementos, divididos em 18 grupos. O primeiro grupo são os elementos passivos, onde a gente tem resistores, indutores, capacitores em diversas configurações. Seja monofásica, trifásica, estrela, delta e além do terra. O segundo grupo são os elementos não lineares, onde a gente conta com resistores e indutores não lineares, para raios e modelos de forna-arco. Aqui no grupo fontes você pode encontrar fontes senoidais, fonte de corrente contínua, tempo, rampa, exponencial, pulso, harmônica, surto, quadrada, triangular, contrade, variável, entre outras. No grupo chaves e faltas você vai encontrar chaves controladas por tempo e tensão. Disjuntores com os mais diversos comandos e tempos de abertura e fechamento. Blocos com todos os tipos de falta, inclusive faltas para linha de transmissão, não sendo necessário dividir uma linha para aplicar ela em algum percentual. O bloco de falta e o bloco de linha tem uma conexão entre eles. Isso permite com que a gente controle e até mesmo simule variações com mais facilidade no percentual da falta na linha. Depois temos o grupo de acoplamentos, onde encontramos acoplamentos resistivos, capacitivos ou indutivos, onde permite acoplamento de 2 a 9 elementos. Temos o grupo de transformadores, com transformadores monofásicos, trifásicos, ideais, reais, com todos os acessos a enrolamentos possibilitando curta entre espiras. Tem também TCs e TPs reais e ideais. Temos o grupo também de linhas e cabos. As linhas e cabos são ajustadas tanto pela sua geometria ou por matriz de impedância. Os parâmetros podem ser definidos de maneira concentrada ou distribuída. Como dito anteriormente, possui uma ligação direta com o bloco de falta. Essa é uma forma para facilitar a montagem de circuito, tornando mais dinâmico também as definições de parâmetros. Existem os modelos Pi, RL, Sem Perdas e Bergeron, além da modelagem em frequência do domínio modal ou no domínio das fases. No grupo de máquinas, possuímos uma biblioteca completa, com máquinas síncronas e assíncronas, com todos os tipos de conexão. Estrela aterrado, delta B, delta C, inclusive com possibilidade de conexão externa. Também temos máquinas DC, com excitação externa ou imã permanente. No grupo reguladores e turbinas, possuímos reguladores AC, DC e ST, de acordo com os modelos da I3E. Além de reguladores tipo 1 ao tipo 5, tipo X1 ao tipo X4, modelos IVO e SCRX. E nesse mesmo grupo, contamos também com estabilizadores, controladores de excitação descontínua, controladores de fator de potência e energia reativa. Além disso, também temos turbinas hidráulicas, térmicas, eólicas e seus controles. No grupo entradas e saídas, temos os componentes que fazem ligação com as malas de teste, para podermos fazer a malha fechada. Temos entrada binária, saída binária, entrada guzi, saída guzi, saída analógica, saída sample value e saída DC. Lembrando que tudo isso comunica com os hardwares com prof. Seguindo, a gente tem o grupo mais extenso do PSMOO, que é o grupo de controles. Nele você vai encontrar ganhos, filtros, funções trigonométricas, transformadas, operadores matemáticos, funções de transferência, limitadores, PLLs, moduladores em 2 e 3 níveis, filtro digital, operadores de bits, condição inicial, entre outros. No grupo de lógicas, possuímos porta lógica E, porta lógica O, porta lógica XOR, porta lógica inversora, flip-flops e multiplexadores. Seguindo para o grupo de medidores, possuímos medidores de tensão e corrente, monofásico e trifásico, medidor de frequência, medidor RMS, medidor DHT, transformada de Fourier, conversores ADDA, entre outros. No grupo de proteção, possuímos blocos para análise da função diferencial. Em eletrônica de potência, temos elementos como diodos, GBTs, mosfets, tiristores, triac e ponte retificadora. O grupo link com o Runtime exerce uma função importantíssima no nosso software. Ele é responsável por fazer a ligação entre a aba Draft e a aba Runtime. Com esses componentes, que a gente envia os sinais obtidos no Draft, para serem apresentados no Runtime, com os sinais para o Runtime. E também é possível fazer o contrário, com o painel de controle, onde a gente pega as informações do painel de controle da Runtime, e referencia elas para o Draft, como chave Link Runtime, Jow Link Runtime, Slider Link Runtime, entre outros. Os componentes do grupo Runtime são os que são possíveis de serem adicionados no Runtime. Esses blocos são os que permitem a visualização dos sinais analógicos, digitais, fazores, harmônicas, interharmônicas, trajetória de impedância e ondas viajantes. Também aqui que está o LED, o medidor e os componentes de painéis de controle. E a gente consegue encontrar no grupo Outros, os agrupadores, separadores e os ligas sinais. A gente consegue adicionar caixa de texto também, converte sinal para forma binária para apresentar em gráfico digital, barras de ligações trifásicas, seletor de sinais agrupados, entre outros componentes. E o último grupo conta com blocos do usuário. Nele vão estar todos os blocos que você desenvolver. Lá naquele módulo que a gente apresentou mais cedo, módulo de criação de blocos. Na aba suporte, como comentamos anteriormente, está o diferencial do PSMO. Aqui você pode encontrar nossos contatos, você pode ter acesso ao nosso fórum, o manual completo do software, também tem a opção de acesso remoto. Nessa opção, alguns de nossos especialistas podem auxiliar diretamente você nos seus projetos. Clicando em exemplos, você encontrará diversas simulações modeladas, divididas em 13 grupos. Aqui você poderá utilizar esses arquivos como base de seus projetos ou até mesmo para tirar alguma dúvida. No vídeo que está aparecendo na tela, colocaremos a mão na massa. Faremos nosso primeiro sistema no PSMO. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo!